Olá, humanos! Estamos aqui com o André, nosso biólogo parceiro, e vamos fazer um versus aí. O Teiu versus a iguana, os dois maiores lagartos do Brasil. Então, se você gosta de répteis e lagartos, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar com quem mais quer conhecer mais sobre esses lagartos aqui. Bom, André, então a gente tem aqui a iguana e o Teiu. A primeira coisa que a gente percebe entre eles é que a iguana é verde, né? E o Teiu é um preto, meio com bolinhas, vintinhas. Por que essa diferença entre eles? A gente tem aqui os dois maiores lagartos do Brasil, né? E os dois vivem em ambientes totalmente diferentes. A iguana é um lagarto arborícola, então ele vive nas árvores, tem essa coloração verde justamente para se camuflar com a copa das árvores, com as folhas. E o Teiu é um lagarto que é terrícola, ele vive no chão da floresta. Então, justamente esse padrão de cor que ele tem é para se camuflar com o chão da floresta. Vamos imaginar o sol entrando entre as folhas na copa das árvores? Quando você olha o chão de uma floresta, tem o escuro das folhas e a pinta de luz do sol. E é justamente para se camuflar com ele, por isso que ele tem essa coloração aqui escura, com pintinhas brancas. E próxima parte, qual deles fica maior? Porque eles são os dois maiores do Brasil, mas um é maior que o outro? Então, aí é uma briga feia, né? Eu vou dizer assim, os dois podem atingir um pouco mais de dois metros. Vai depender muito, né? De cada indivíduo. De cada indivíduo. Porque os répteis, de forma geral, eles não param de crescer nunca. Só que é lógico que conforme eles vão ficando mais velhos, essa taxa de crescimento diminui. E aí a gente tem tanto a iguana quanto o Teiu chegando até dois metros. Eu acho que passar de dois metros é um pouco difícil. Mas você tem a iguana, ela é mais esguia, até porque ela é um bicho que vive nas árvores, então tem que ter um equilíbrio maior. Por isso até que ela tem um rabo muito maior do que o Teiu, para se ajudar a se equilibrar. E o Teiu, como é um lagarto que vive no chão, ele é mais robusto, né? Então ele é um bicho que é um pouco mais forte, assim. Inclusive, a iguana fica praticamente estática aqui o tempo todo. Ela está me encarando sem parar. E o Teiu não para quieto. Por que eles têm essa diferença de comportamento? Legal. Isso está ligado também à alimentação, né? Porque a iguana é um animal herbívoro. Então ele se alimenta de folhas, frutas, flores. O Teiu, ele é um animal onívoro. O que isso quer dizer? Que ele se alimenta tanto de proteína animal como vegetal. Então ele se alimenta de frutos, que ele vai encontrar no chão da floresta. Mas também ele é um caçador. Ele se alimenta de ratos, de roedores, aranhas, filhotes de cobra. Automaticamente o metabolismo do bicho já é mais acelerado, né? Do que a iguana que fica mais paradona ali. No caso, o Teiu em casa, para cuidar dele em casa, você continua dando essa dieta mais diferenciada que você tem desde coisas mais vegetais, como também animais? Ou em casa ele fica um só? Então vamos lá. Dieta de cativeiro dos dois. Nas iguanas a gente vai oferecer verduras, principalmente verdura escura, couve, porque a verdura clara, principalmente o alface, é um problema, porque solta o intestino, dá diarreia. Vamos oferecer frutas, então banana, mamão, manga. E flores, flor de hibisco, flor de rosa, mas como um mimo ali. O Teiu, eu já ofereço metade e metade. Então de vez em quando eu ofereço carne, de vez em quando eu ofereço rato mesmo, abatido, pedaço de frango. E frutas como banana, mamão, ele também vai se alimentar. Quando a gente fala em alimentação, hoje também a gente tem algumas rações especializadas para esses répteis. Então para as iguanas eu já tenho no mercado rações especializadas para iguanas e répteis herbívoros. E para os carnívoros também eu tenho, por exemplo, essa aqui que eu uso para o Teiu. É uma ração especializada para répteis carnívoros, vem inclusive com insetos desidratados. Tudo que é legal porque complementa a alimentação dos dois. Então a gente tem hoje rações também, marcas de rações especializadas para isso. Uma coisa que a gente percebe também, de diferença entre eles, é a língua. O Teiu tem a língua bifurcada e maior. E já a iguana tem uma língua arredondada e menor. Isso é por causa também da alimentação? Sim, com certeza. Como a iguana é um animal vegetariano, então essa língua dele não tem tanta sensibilidade como um animal desse que é carnívoro precisa caçar. Então os répteis carnívoros normalmente tem essa língua grande bifurcada, por exemplo, como as serpentes, que servem para sentir o cheiro do ambiente. É mais sensorial. É, bem sensorial. As iguanas também. Mas como ela se alimenta de folhas e frutas, ela não precisa teoricamente caçar, ter tanta sensibilidade como, por exemplo, o Teiu. A mordida do Teiu eu sei que arranca um dedo, que é por isso que eu já fico um pouco distante dele. A do iguana arranca um dedo também? É, na verdade, os dois têm uma mordida bem forte, assim, né? O Teiu tem o dente um pouco maior, até por causa da alimentação. Iguanas também têm dente um pouquinho menor, mais serrilhadinho. Ambos eu digo que a mordida causa um estrago, mas eu acho que o do Teiu é pior. A do Teiu arranca, a do iguana só... Deixa pendurada. Deixa pendurada, tá bom. No cativeiro, qual a diferença, qual o terrário que eu preciso para cada um deles? Quando a gente fala em cativeiro, a primeira coisa que é legal a gente entender e lembrar é que, no Brasil, para você ter esses animais em casa, você tem que adquirir eles e criadores credenciados pelo Ibama, né? O animal vem microchipado, com documentação, tudo certinho, né? Senão você está ajudando com o tráfico de animais. E aí, questão de espaço e cativeiro, o que é legal a gente falar? As iguanas, como são animais arborícolas, a gente tem que ter um recinto amplo e mais alto, com galhos, porque é um animal que ele gosta, naturalmente, de ficar num lugar mais alto. O Teiu já é um recinto que eu preciso ter de mais espaço no chão, né? Então, um recinto mais largo, não tão alto, mas mais largo, para ele conseguir andar. E aí, a gente tem a questão de substratos, pote de água, sempre é legal ter com água fresquinha, e uma toca. Outra coisa que são répteis, então são animais que precisam de uma fonte de temperatura para regular a sua temperatura do ambiente. Então, você tem uma lâmpada que vai emitir UVB, pedras aquecidas, para o bicho ficar sempre termorregulando, trocando a temperatura. Então, tem que ter um cuidado especial com eles. Mas a diferença básica é que um é mais vertical e o outro é mais horizontal. Basicamente isso, para as iguanas mais verticais e para o Teiu mais horizontal. A gente tem uma diferença também que é muito gritante na iguana, que é essas, posso chamar de barbatanas, de... Sacrina. Sacrina, porque ele também tem aqui embaixo, né? Isso tem alguma função realmente para iguana ou é meramente estético? Então, talvez seja porque os machos têm essa crina maior e provavelmente alguma coisa para se mostrar para as fêmeas. As iguanas, quando elas vão acasalar, os machos abrem esse papo aqui que ela tem, essa pele embaixo da cara, chacoalham a cabeça na frente da fêmea, como se fosse uma corte. Então, provavelmente, quando a gente vai falar em reprodução, o macho que tiver uma crina maior, um papo maior, tem mais possibilidade para ser... mais sucesso para ser escolhido no namoro, né? Bom, André, muito obrigado por receber a gente. Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, te encontra onde? Legal, é só me seguir nas redes sociais, no Instagram, Facebook, arroba andréburiqui, ou na minha empresa, arroba buriqui.educacional, vocês vão me encontrar lá. Legal. E você aí em casa, o que você iria preferir? Um teiu ou uma iguana? Deixe aqui nos comentários que a gente quer saber. E se você quer ver outros vídeos sobre répteis, que inclusive já fizemos mais com o André, é só você clicar aqui do lado que vai ter um monte de vídeo para você.